Obertura Radiofônica, Web Rádio Fora do Ixo. Estamos aí com o programa Minuto ou Mais, ou um minuto ou mais, né? Um minuto ou mais. Vamos pegar a depoimento. Os dois, um bonitinho. Os dois, eu não sei, cara, não lembro. Eu sei o que diz aí. Obertura Mutante que é o Andy Rádio. Obertura Mutante. Obertura Mutante. Obertura Mutante. Obertura Mutante. Obertura Mutante. O Será do Fora do Ixo? Eu expliquei rapidamente. Ele ficou maravilhado. A luz muito bem. O que você acha do Fora do Ixo aí? Ele não sabia. Santo Yeah howantúl 2018 eu sabia que você vê esse vídeo. Foi um prazer vir lá com o senhor